Já chega a chinoca, vem cá pro meu lado Toco o mate cevado aqui no galpão Um dedo de prosa com este peito amigo Que serve de abrigo pra o teu coração O mate a dois tem o sabor de mel Até mesmo o céu se aqueta pra um amargo Junto ao braseiro me ajeito com calma E desenciro a alma depois dos encargos E quando a cunha tem a pilha assim vai e vem Carrega também pra longe a canseira Enxergo nos olhos de quem tá na esfera Saudade sincera da minha parceira E quando a cunha tem a pilha assim vai e vem Carrega também pra longe a canseira Enxergo nos olhos de quem tá na esfera Saudade sincera da minha parceira Somente quem vive a paz aqui fora É amigo das horas que ao cantar suspira A vida no campo reflete a saudade Quem canta a saudade não vive a mentira Se perco às vezes alguns pensamentos É a força do tempo que me fez assim E quando a cunha tem a pilha assim vai e vem Carrega também pra longe a canseira Enxergo nos olhos de quem tá na esfera Saudade sincera da minha parceira E quando a cunha tem a pilha assim vai e vem Carrega também pra longe a canseira Enxergo nos olhos de quem tá na esfera Saudade sincera da minha parceira Saudade sincera da minha parceira